Vamos ver se a gente termina com o que isso não conhece. Mas, eu diria aqui na parte introdutória, gente, que um dos maiores problemas que a gente tem hoje na atualidade é que o nosso povo cristão, em grande massa, não conhece a base do cristianismo. Não conhece. Infelizmente, as pessoas entram a fazer parte do grupo cristão para levar mais ao pé da letra o grupo dos evangélicos. Muitas vezes entra vitimado por um milagre, levado por uma questão pessoal, levado por algum fato que aconteceu, até mesmo um quebrantamento momentâneo, e são levados à fé cristã, e a partir dessa elevação à fé cristã, elas continuam vivendo uma vida no meio do cristianismo, se batizam, algumas galgam até encargos ministeriais, para não chamar de posição, porque eu sou um pouco crítico com esse termo posição ministerial, mas vão tomando posse de encargos ministeriais, crescendo, e infelizmente não conhecem nem sequer a base da sua fé, a base da sua religião atual está infiltrada nela, que é o cristianismo. Aí você me pergunta, qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes, por não conhecer a base, a base da sua fé, infelizmente, depois de anos de carreira, de fé, de mistério, são levados tão facilmente por redimunhos, como diz o apóstolo, de doutrinas, e se vão de uma forma tão rápida e tão assustadora. Às vezes eu fico assustado por ver companheiros nossos, que muitos deles nós já tivemos momentos juntos, compartilhamos, pessoas que eu já dividi tribuna de pregação junta, até mesmo cantores, pessoas que já entregaram o microfone da minha mão há cinco anos, oito anos atrás, para eu começar a administração, e hoje estão vivendo um tempo onde a gente vê que eles sinceramente se abalaram na fé, se perderam, infelizmente estão decaídos aí da graça e da fé que estão. E a razão de muitos deles é por não conhecer a base da sua fé, são confrontados, e a sua fé falta tanta estrutura, é uma fé tão imatura, tão desestruturada, que são levadas de forma tão rápida e tão assustadora, que muitas vezes eu não consigo nem compreender como que uma pessoa aparentemente tão forte recai de uma forma tão rápida. Tudo isso acontece por falta de conhecimento. Eu não me canso de fazer a menção aqui de Osés, capítulo 4, versículo 6, que o profeta disse que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai dizer que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer um que indagara acerca da razão da nossa esperança. Muitas pessoas, por não estar preparadas para isso, elas simplesmente são levadas, são enganadas e se vão. Isso tem acontecido frequentemente com pessoas perto e pessoas distantes. É por isso que hoje eu vim nessa live falar qual que é a base da nossa fé cristã. Eu preciso que você, como cristão, conheça qual que é a base. E antes de você pensar em qualquer outra coisa, você precisa fortalecer as bases. porque eu digo uma coisa para você, sabe por que muitas pessoas estão se decaindo? Elas aprenderam o ponto crítico da religião, elas aprenderam os pontos negativos da religião, elas aprenderam os pontos sem resposta, porque isso é indiscutível. Existem pontos dentro da Bíblia, da nossa religião, da nossa fé, que nem eu e nem ninguém dos que estão me assistindo jamais vão conseguir responder. A gente até usa aqui um princípio do Antigo Testamento, que é Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas são para homens e as ocultas são para Deus. E Paulo vai dizer que não devemos ir além do que está escrito. Então, a gente usa isso como princípios da nossa fé para dizer, olha, nós não podemos responder isso porque não nos foi revelado e nós não podemos ir além do que está escrito, ou seja, do que está revelado. Então, existem pontos que jamais, nem eu e nem ninguém vai conseguir responder. Então, esses pontos são tomados pelos céticos, pelos contraditórios, para atender a ofender a nossa fé. E o nosso problema é que muitas vezes nós estudamos tanto esse ponto, nós estudamos tanto essa corrente maligna, eu vou chamar de maligna, não estou nem ensinando a alguém não gostar, a gente estuda tanto isso que a gente consegue dominar os assuntos negativos, a gente sabe eles de cor, mas infelizmente estudamos pouco acerca da nossa fé. Estou com alguns aqui em cima da mesa, por que confiar na Bíblia? Será que você já parou para estudar um material com esse tema? Por que confiar na Bíblia? Vamos lá, eu estou com alguns materiais aqui, em defesa de Cristo. Será que você já parou para estudar um material em defesa de Cristo? Em defesa da fé cristã? Tem mais alguns materiais, mas tem algo aqui que se eu tirar vai desescorar. Vamos ficar nesses dois. Esses são alguns dos muitos e inúmeros e incontáveis materiais que existem para mostrar para você que a Bíblia é verdadeira, que o canão bíblico é verdadeiro, que a fé cristã é verdadeira, que Cristo realmente morreu, que Cristo realmente ressuscitou, e que o cristianismo tem uma base histórica, uma base no tempo, você consegue provar essa realidade. Só que o problema nosso é que a gente estuda muito o ponto negativo e não fortalece a nossa fé. Não estuda aquilo que vai dar fortalecimento, aquilo que vai me dar força para continuar com a minha fé ativa. Aí a gente estuda muitas questões negativas, que só coloca dúvidas, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu? Existe como provar que isso é verdadeiro? Você consegue me provar isso? E o que realmente vai acontecer? A gente começa a estudar muito esses pontos negativos e poucos pontos positivos. E aí é onde que a nossa fé começa a sofrer vários problemas. Então hoje eu quero falar com você sobre o que é a base da nossa fé. Qual que é a base? Você conhece a base da sua fé? Depois que você conhece a base da sua fé tem como você fortalecer ela. Tem como você trabalhar nela para ela ser fortalecida. A partir do momento que eu sei qual que é a coluna que mante o meu edifício de pé tem como eu trabalhar nessa coluna para não deixar ela cair. Mas se eu não sei qual que é a coluna que faz a minha casa permanecer de pé eu fico simplesmente avulsamente tentando fazer o que eu não consigo fazer. que é tentando saber de tudo tentando responder tudo tentando ter resposta para tudo e isso nunca vai acontecer. Agora nós precisamos saber qual que é a base da nossa fé. E é isso que eu quero que você trabalhe comigo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo de número 15. Eu prometo que dentro de 5 a 10 minutos nós terminamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 versículos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ler. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Observe só a fala de Paulo. Primeiramente eu entreguei o que eu recebi. Ou seja, eu recebi vamos lá. Eu recebi e estou entregando estou dando. Eu entreguei para você o que eu recebi. Vamos lá. O que eu recebi? Olha só o que Paulo está dizendo que ele recebeu para entregar. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo que ele recebi. Eu recebi a informação que Cristo morreu segundo a Escritura. Segunda informação que ele recebeu que ele foi sepultado. Primeira informação Cristo morreu. Segunda foi sepultado. Terceira que ressuscitou. Então Paulo está dizendo eu recebi três informações e essas três informações é que eu estou passando para vocês que eu também recebi. Cristo morreu Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Três informações. Aí ele vai continuar mostrando algumas bases que ele tem como prova da ressurreição de Cristo. Vamos lá. Versículo 4 que ele ressuscitou no terceiro dia segundo a Escritura. Versículo 5 foi visto por Cefas que é Pedro depois pelos dozes depois visto por uma vez ou foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos. Então Paulo está dizendo a prova que Cristo ressuscitou é que ele foi visto por Pedro foi visto por mais de foi visto pelos doze perdão e por mais de quinhentos irmãos. E esses mais de quinhentos irmãos boa parte a maioria uma boa parte ainda vive mas outros já morreram. Então qual que é a base que Paulo está tendo para dizer que Cristo ressuscitou? A base que Paulo está dizendo é existe mais de quinhentas pessoas que viram ele ressuscitado que são provas testemunhas oculares da ressurreição. Aí alguém poderia dizer mas é fácil você falar eu quero ver você provar e Paulo diz olha a maioria desses mais de quinhentos irmãos estão vivos. Você sabe o que que Paulo está dizendo de uma linguagem bem clara? Paulo está dizendo você pode chegar neles e tirar as suas dúvidas. A maioria você sabe o que é a maioria? De quinhentos irmãos nós temos mais de duzentos e cinquenta vivos. Você sabe o que Paulo está dizendo? Você pode chegar hoje 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 agora para mais de duzentos e cinquenta pessoas elas vão testemunhar que viram Jesus. E você sabe o que eu acho gostoso? é que a psicologia chegou numa conclusão que é impossível esse número de pessoas ter tido alusões de uma mesma coisa a psicologia chegou numa conclusão que isso é impossível ou seja é impossível qualquer pessoa que trabalha na área psicológica dizer que essas duzentos e cinquenta pessoas que estão vivas tiveram alusões é impossível psicologicamente falando é impossível então é fato é verídico e é verdadeiro Paulo está dizendo gente a prova que eu tenho para vocês que Cristo ressuscitou é que tem mais de duzentos e cinquenta pessoas vivas hoje hoje que você pode chegar e fazer uma entrevista com elas pronto essa é a prova tem mais de duzentos e cinquenta pessoas eu não preciso aqui nem falar dos homens que deram a sua vida derramaram o seu sangue para defender que viram Cristo ressuscitado eu não preciso nem falar sobre isso porque se uma pessoa desce a sua vida duas pessoas ok só que num grupo de onze apóstolos que restaram tirando Judas e Escariotes de onze apóstolos apenas João o apóstolo não deu a sua vida porque ele morreu só que ele não deu não é porque ele negou ele foi jogado num taço de azeite fervento e ainda saiu com vida porque Cristo falou que ele não morreria porque senão João também tinha dado a sua vida num grupo de onze que ajudam isso no meio todos os onze deu a sua vida para contestar os levantes e afirmar e dizer Cristo ressuscitou o irmão quando uma coisa é mentirosa uma duas três engraçadinho pode até querer atestar querer defender agora eu estou falando de um grupo todinho o trem é tão verdadeiro que nenhum meu irmão nenhum teve coragem de virar as costas e voltar para trás nem um dos apóstolos você está entendendo o que eu estou falando para você? nenhum dos doze nenhum do grupo teve coragem de dizer não eu não vou dar a minha vida porque isso é uma mentira todos os onze estavam conscientes que algo era tão verdadeiro que nenhum voltou para trás meu irmão e Paulo está dizendo e agora a outra prova que eu tenho é que tem mais de duzentos e cinquenta seres viventes que viram ele ressuscitado isso está aí está vivo está entre nós você pode tirar suas conclusões com eles então essa é a base sólida e verdadeira que nos mostra entre muitas outras que eu poderia apontar aqui que Cristo ressuscitou então qual que é a base do cristianismo? respondendo a pergunta a ressurreição de Cristo essa é a base esta é a base do cristianismo o cristianismo está embasado o alicerce do cristianismo é a ressurreição de Cristo existe uma frase de um determinado escritor que ele diz assim que se romper com a com a verdade da ressurreição de Cristo o cristianismo cai ao chão porque ele fica sem base isso é verdade a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo se Cristo morreu e não ressuscitou nós estamos seguindo o morto e se Cristo não morreu como dizem os muçulmanos quem sabe em outra live eu possa guardar o tempo Cristo morreu ou não morreu aqui e falar sobre isso mas se Cristo não morreu como dizem os muçulmanos então a nossa fé também é vã porque se ele não morreu então quem é que pagou os nossos pecados? quem é que deu a vida pelos nossos pecados se Cristo não morreu? então pode desmanchar o cristianismo pode acabar com isso pode desmanchar os tempos pode rasgar as bíblias pode acabar com tudo o cristianismo está morte e ressurreição de Cristo e quer que eu te falo mais uma coisa? sobre esse texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios capítulo 15 isso aqui segundo a história cristã é um credo o que é um credo? o credo é uma definição de fé é algo que é escrito para definir a fé de uma certa religião de ano em ano de escritor para escritor é por isso que Paulo diz eu recebi e estou transmitindo é porque é um credo ele está dizendo eu recebi essa declaração de fé dos meus antepassados dos meus companheiros que estão há mais tempo do que eu aqui eu recebi deles essa declaração de fé e estou passando para vocês quando Paulo escreveu essa epístola aqui que ele diz que tinha em torno de 250 eu estou fazendo a somatória matemática mais de 250 pessoas vivas que viram a ressurreição a aparição de Cristo Paulo está escrevendo isso aqui do ano 53 ao ano 55 é datada essa carta paulina está nesse intermédio aí a maioria dos escritores se apela para o ano 55 depois de Cristo ou seja cerca de 25 anos depois que Cristo ressuscitou Paulo está dizendo olha ainda tem mais de 250 cidadão vivo aqui ele ressuscitado há 25 anos atrás olha só isso que Paulo está dizendo ele está afirmando hoje aqui se ele está escrevendo no ano 55 25 anos depois existe mais de 250 cidadão que estão aí você pode ir lá e perguntar sobre a ressurreição só que esse credo que Paulo está mencionando que ele está dizendo que eu recebi estou transmitindo o credo ele se firma em três pilares que é morte sepultamento e ressurreição de Cristo é os três pilares vamos lá versículo de número 3 que Cristo morreu segundo essa escritura versículo 4 que foi sepultado e ainda no final versículo 4 que ressuscitou essas são as três bases os três pilares que Paulo está tendo morte sepultamento e ressurreição então esse esse credo que Paulo está usando aqui segundo alguns autores ele é datado do ano 32 depois de Cristo ou seja dois anos depois que Cristo morreu e ressuscitou esse é um dos registros mais antigos que nós temos no novo testamento é o credo da igreja agora vamos lá Cristo ressuscitou hoje hoje em 2020 em 2022 o credo já estava rondando agora eu pergunto para você se isso era uma mentira cadê esse mais de 500 pessoas que ninguém apareceu para desmentir aonde existe eu quero desafiar alguém que está aqui me assistindo que entende um pouquinho de história antiga principalmente do Oriente Médio eu quero te desafiar a mostrar um material um apenas um material que traga um registro histórico de algum autor histórico que mostre pelo menos alguém dizendo isso é mentira não houve essas que mais de 500 pessoas nunca achei ninguém dessas pessoas para testemunhar isso eu nunca vi ninguém nessa multidão de mais de 500 pessoas com aposta dizendo isso é uma mentira me mostre pelo menos um material histórico que comprove isso aqui não existe não houve ninguém que refutou isso aqui isso aqui foi escrito dois anos depois que Cristo ressuscitou e não houve um cidadão que escrevesse refutando isso aqui dizendo isso é mentira eu sou um sobrevivente eu sou alguém que está vivendo nessa época eu estou presenciando os fatos e isso é mentira não existe essas pessoas essas pessoas não estão testemunhando não existe essa multidão que viu isso não existe um registro histórico não existe não existe um e outra coisa que eu vou dizer para você alguém pode dizer isso é ficção isso é montagem isso é lenda você quer que eu te diga uma coisa os evangelhos apócrifos ou peseu dos evangélicos peseu do evangélico que surgiu a partir do século 4 são considerados hoje por nós como ficção e lenda lá vai dizer lá vai dizer que que Jesus fazia uma mesa dentro de um dia lá vai dizer que Jesus atirava no pé no passarinho Jesus ficou passando a mão o passarinho ressuscitou e inúmeras outras coisas vai ter lá ok lá nós consideramos como lendárias por que lendárias? porque elas surgiram quatro séculos depois são quatrocentos anos onde não tinha mais ninguém para dizer isso é mentira isso não aconteceu isso não é verdade por que que esses autores por exemplo o evangelho apócrifo de Tomé que nunca foi escrito por Tomé que aquilo não passa de uma fraude por que que não escreveram nos dias ali dos apóstolos nos dias primitivos aonde os vivenciadores dos fatos pudessem ler e dizer não, isso é mentira ou é verdade é assim que se prova meu irmão se o negócio é fato isso não é fato agora esse credo aqui foi escrito dois anos depois estava a multidão estava todinha viva lá para dizer é mentira ou é verdade se isso aqui fosse algo mentiroso e lendário tinha surgido no século 4 no século 5 está entendendo? mas não dois anos depois já estava rondando para todo mundo ler e não houve ninguém que desmentiu é um fato real Cristo ressuscitou de outros mortos essa é a base da fé cristã quer ver se isso é a base? eu vou ler algum texto nós vamos terminar ainda em 1 Coríntios capítulo 15 versículo de número 14 preste atenção nessa leitura e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé agora não é elezer o que está dizendo é o próprio apóstolo Paulo dizendo olha se Cristo não ressuscitou a nossa fé não vale de nada ela é vã ela é sem valor ela é inútil isso aqui deixa claríssimo que a ressurreição é a base do cristianismo aliás repito o que eu falei agora se Cristo não ressuscitou eu e você estamos seguindo o morto que está lá dentro da catatoma lá em Jerusalém não existe nem quase mais restos mortais dele se Cristo não ressuscitou a quem nós estamos adorando? a um morto? se Cristo não ressuscitou ele é como qualquer um outro da história que quis ser Cristo que quis ser Deus que morreram e seus restos mortais estão lá dentro da sepultura até hoje é isso que Paulo está dizendo se ele não ressuscitou a gente pode rasgar essas páginas esse credo pode acabar com tudo pode ir embora gente pode curtir a vida pode fazer o que quiser pode desfrutar dos desejos da carne porque não existe nada disso aqui isso é uma pura mentira porque nós estamos pregando um homem que está dentro da sepultura é isso que Paulo está dizendo a ressurreição é a base da nossa fé se não tem ressurreição então não existe mais a nossa fé cristã vamos ver mais um versículo ainda no capítulo 15 versículo 17 esse Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados é claro se Cristo não ressuscitou não existe perdão do pecado não existe ressurreição de morte não existe nada tudo que nós estamos pregando não passa de bobeira de idiotice então a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo grave isso se alguém te perguntar qual que é a base da sua fé do cristianismo é a ressurreição de Cristo é a partir da morte e ressurreição dele é que temos certeza que com ele também nós ressuscitaremos versículo 18 está escrito e também os que dormiram em Cristo estão perdidos versículo 19 se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens versículo 20 mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio enfim continua Paulo está dizendo agora nós temos convicção da ressurreição dele e assim como ele ressuscitou nós também ressuscitaremos com ele ok então a base a base do cristianismo a ressurreição de Cristo agora terminando eu quero deixar um alerta aqui para terminarmos nós temos que ter cuidado porque as pessoas hoje estão sendo infiltradas no cristianismo sem conhecer a base dele hoje não se fala mais de cipulado para batismo o indivíduo se batiza ele não sabe nem no que que ele está crendo nem que é o que é o Jesus que ele serve nem que esse Jesus fez nem porque que ele adora esse Jesus nem porque que esse Jesus veio na terra e morreu nem porque nem quando esse Jesus passou a existir eu perguntei para um pregador para um pregador agora estou falando de livro de pregador eu perguntei para um pregador um dia Jesus existia antes dele aparecer nos evangelhos antes lá no antigo testamento ou não ele disse não Jesus passou a existir a partir do evangelho ou seja a pré existência de Cristo é negada por um pregador e ele nem sabe o que ele está fazendo ele está negando uma das principais doutrinas do cristianismo que é a pré existência de Cristo e ele nem sabe o que ele está fazendo então hoje nós estamos com muitas pessoas desse jeito estão batizadas são membros tem cartão de membros mas não sabem nem o que é fé cristã nem o que é cristianismo nem o que é servir a Jesus nem o que Jesus fez nem porque Jesus veio nem porque Jesus morreu aí o Mateus pergunta mas por que Jesus se ressuscitou por que ele morreu eu não sei por que ele veio não sei são pessoas que não estão embasadas não estão desculpe a ousadia não estão preparadas para ser membro do corpo de Cristo ainda não ainda não estão preparados para o batismo viu pastores você que está me assistindo que libera a igreja tenha responsabilidade com seus membros discipula rapaz um discipulado de um ano ainda é pouco agora discipulado de um dia de dois dias três dias um discipulado de meia hora para batismo de uma semana isso não é discipulado não meu irmão isso aí você pode chamar de qualquer coisa de menos discipulado Jesus discipulou Jesus eu não estou falando de um homem que nem nós que não tem conhecimento nem para ensinar a metade que precisa ser ensinado estou falando do próprio Cristo discipulou seus discípulos foram em torno de três anos a três anos e meio discipulando e depois de três anos a três anos e meio foi que ele teve coragem de chegar e falar assim ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura vai faz milagre faz maravilha no meu nome depois de três anos e meio ele fez um teste a bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10 uma única vez ele envia os 70 para fazer sinais ele envia os 12 antecipadamente uma única vez mas que ele autorizou para ir e fazer foi depois da preparação três anos e meio discipulado agora hoje tem muitas pessoas que não querem tem preguiça muitos líderes tem preguiça de tirar o seu tempo para discipular os seus novos convertidos tem preguiça de tirar um tempo semanal para dar aula de discipulado e isso gera o que? uma turma de crentes de membros despreparados que qualquer coisinha leva arrasta confunde engana e assim vai mesmo por falta de preparação então está na hora da gente voltar para essa raiz do discipulado e entender que uma pessoa para ser batizada primeiro ela tem que saber pelo menos quem que é Jesus por que que Jesus veio por que que Jesus morreu de onde veio Jesus o que que Jesus fez qual é o significado da sua morte da sua ressurreição e qual que é o significado do batismo qual que é o significado da ceia por que que a gente ceia mensalmente tem membros de 40 a 50 anos de crente que não sabe por que que a ceia acontece de 30 em 30 a dia entendeu não sabe nem os princípios de uma fé cristã os princípios aquilo que é fundamental que é os princípios da fé não sabe repito o que eu falei no começo da live Oséias 4 versículo 6 o meu povo foi e é destruído por falta de conhecimento esse é o grande problema a base da fé cristã pelo menos a base tem que ser divulgada tem que ser ensinada uma pessoa para ser membro batizado das artes primeiro tem que conhecer pelo menos a fé cristã por que que eu sou contra um determinado segmento religioso que existe principalmente aqui no Brasil que inclusive é mais é mais antiga do que a Assembleia de Deus que pega um indivíduo e batiza ele de qualquer forma ele chegou drogado bêbado do jeito que for aceitou a verdade ele é batizado despreparadamente por que que eu sou contra porque não houve uma preparação para o batismo eu e você que estamos aqui dentro da igreja muitos de nós estamos aí nascemos no lar do evangelho se batizamos sem nem saber o que que é a morte de Jesus e o seu significado agora imagina um bêbado que acabou de chegar pela porta da igreja você imagina um drogado que acabou de fumar droga e entrou pela porta da igreja aí depois que peca que cai no ato de pecado quer excluir e dizer que não tem mais salvação né não é assim que os engraçadinhos quer fazer dizer que não existe mais salvação agora não preparou o cidadão para o batismo agora eu e você que estamos aí enraizado na fé corremos o risco de cair em pecados por falta de conhecimento imagina um cidadão que entrou na igreja drogado e se batizou que preparação que ele tem de conhecimento para manter a sua fé firme sem cometer esses colapso aí vem batido e despreparado despreparado ele cai e despreparado ele excluído e despreparado ele é condenado ao inferno tá bom e eu quero fazer uma live aqui daqui uns dias para nós colocar na tauba do meio esse assunto e falar sobre pecado e perdão se existe não existe perdão eu queria deixar a batata esquentar uma hora aqui para a gente falar esse assunto se existe ou não existe perdão se a bíblia condena o inferno e se tem algum líder religioso desse mundo desse país que tem direito de condenar alguém ao inferno por algum tipo de pecado daqui a pouco na próxima live nós vamos falar sobre isso precisamos gente voltar e conhecer os princípios da nossa fé para que a gente não caia no engano do diabo e nem muito menos no engano desse povo corrupto que existe nessas religiões por aí precisamos ter conhecimento pelo menos pelo menos da base da nossa fé cristã que é Jesus que é batismo que é ceia porque que eu tenho que me batizar porque que eu tenho que ceiar não é ficar condenando você tem que batizar se não batizar você vai pro inferno quem tem quem tem oportunidade de batizar e não batizar vai pro inferno isso aí meu irmão isso aí não presta pra nada isso aí não serve de incentivo pra ninguém o incentivo é você ensinar pra que serve o batismo o seu motivo o porquê da sua necessidade e assim por diante isso é ensinar ao contrário você passa de um falador que simplesmente quer impetrar a condenação na vida dos seus ouvintes não presta pra mais nada não sei pra isso tá bom então aprenda a discipular aprenda a trabalhar ensinar vamos colocar esse povo no conhecimento eu tenho falado aqui diariamente e vou repetir hoje porque que o cristianismo está caindo em número está caindo está caindo e tem pessoas que acham que eu sou maluco e que eu sou doido pesquise e você vai ver eu já disse e vou repetir aqui no Brasil ainda está de parabéns pesquise em outros países você vai saber que o judaísmo e o islamismo está vencendo e está ganhando em números do cristianismo eu já tenho cansado de falar isso aqui muita gente pensa que eu sou louco e não pesquisa vai pro Google vai pra onde você quiser compra materiais e pesquisa você vai saber do que eu estou falando por que que o cristianismo está caindo vou repetir você sabe que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo você sabe muito bem disso o judaísmo vem e fala que Cristo não é o que nós pregamos fala que Cristo não é nada disso e nós não temos base pra manter de fé a nossa pregação nós não temos base pra manter de pé o nosso ensino nós não temos base pra manter de pé a nossa fé particular e aí desvia um desvia dois desvia três desvia dez e assim o mundo vai cair tá bom resultado falta de conhecimento da base da nossa fé cristã e eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito em várias lives eu não tô nem aí quem gostou quem não gostou que eu tenho falado eu vou falar aqui mais uma vez se nós não acordarmos enquanto é tempo nós vamos chorar o leite derramado amanhã estamos em dois mil e vinte essa live aqui eu até pretendo jogar no youtube pra ficar salva lá porque eu quero ver em dois mil e trinta se Cristo ainda não tiver voltado e tiver as coisas tiver do jeito que tá hoje você vai ver aonde vai tá o número o porcentual do cristianismo e aí eu quero puxar um pedacinho dessa live de dez anos atrás e nós vamos relembrar e muita gente vai chorar o leite derramado porque não se apreparou pro que eu tô falando eu estou sendo usado por Deus aqui como profeta pra alertar muita gente nessa nação e pra dizer acorda enquanto é tempo fortaleça a sua fé conheça os princípios da sua fé não fica brincando de ser crente não pense que ser crente é ficar falando em línguas pulando na igreja rodando e caindo que isso não é base pra sua fé tem muita gente que já pulou que já profetizou que já rodou que já caiu que já se batizou de novo em outro ministério que já se uniu com outro tipo de religião que já faz parte de outra fé eu estava assistindo inclusive um muçulmano esse dia que era pentecostal era das nossas assembleias de Deus que falava em língua e tá lá no meio dos muçulmanos tá lá frequenta lá e é de lá entendeu? falar em língua rodar cair pular não sustenta a fé de ninguém sustenta a sua fé na palavra gente vai atrás do conhecimento da palavra cresça no conhecimento da palavra fortaleça a sua fé conheça a base da sua fé quando alguém chegar e querer questionar a base a Bíblia é mentirosa é o que eu mais tenho visto a Bíblia é mentirosa aqui ó você não paga nem 50 reais numa porcaria do livrinho desse aqui você vai aprender tudo sobre a Bíblia você não paga nem 40 reais num livro desse aqui você vai aprender sobre Jesus se Jesus realmente morreu tem base histórica pra isso tem base no tempo pra provar isso se a Bíblia é verdadeira se as traduções são verdadeiras a Bíblia tá toda mal traduzida você vai aprender sobre isso a Bíblia tá mal traduzida você vai descobrir as cópias foram escritas erradas você também vai descobrir existe base pra me defender a Bíblia pra me defender Jesus você vai descobrir só basta você ter um pouquinho de coisa você tomar vergonha na cara matar um pedaço da sua preguiça e começar a ler e matar um pouquinho da sua miséria tirar um pouquinho do dinheiro refrigerante da Coca-Cola gelada e comprar um livro tomar vergonha na cara e comprar pelo menos um livro tá bom? pra você estudar aí você vai ter base pra defender a sua fé repito o texto de Pedro que possamos estar preparados pra responder daqueles que nos indagar acerca da razão da nossa fé você tem base pra responder? ah, você responde pra um crente da sua igreja pra um membro que congrega com você e pra um ateu e pra um islã um muçulmano você consegue responder? e pra um judeu você consegue responder? se prepare porque eles estão infiltrando aqui no Brasil e amanhã e depois você vai ter que responder pra eles é pra eles que você vai ter que responder e se você tiver do jeito que você tá com essa preguiça de estudar com essa miséria de comprar materiais pra cuidar adquirir conhecimento da sua própria fé você vai ver como que você vai ter base pra defender você será mais um daqueles que já afundaram e depois de se afundar infelizmente dificilmente a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4 no capítulo 6 verso 4 que aqueles que caíram que já professaram que já desfrutaram do don especial de Deus que recaíram dificilmente vão conseguir se levantar novamente mas que Deus tenha misericórdia de mim que tenha misericórdia de você que você que é professor de escola dominical você que é líder de igreja toma um pouquinho mais de vergonha na cara não fica aí utilizando essa oportunidade que Deus te deu pra ganhar nome pra fazer fama não trabalhe trabalhe faça alguma coisa em prol desse povo que está nas suas mãos esse povo que precisa crescer e você é responsável por isso tá bom que Deus em Cristo te abençoe amanhã estamos ministrando Cidade Alta quem é de Rolim de Moura quiser estar lá pegue o endereço comigo ou no Whatsapp ou aqui no privado dia 16 de outubro estamos em Nova Brasilândia você não pode perder o grande congresso em Nova Brasilândia que Deus abençoe você que Deus abençoe sua família Deus abençoe você que tem acompanhado a live compartilhe mesmo agora no final do vídeo vai lá compartilhe pra que outras pessoas assistam e não percam a semana que vem vamos lá a dupla vai estar que irá a dupla vai estar